O que é o canal? Agora o meu canal tem um escritório de advocacia que está cuidando, agora a gente tem a assessoria jurídica que vai poder cuidar do meu canal e de tudo que acontece aqui, inclusive ameaças, pessoas que querem tratar a gente de qualquer jeito, achar que a gente não pode fazer as coisas, querem proibir, querem censurar o nosso canal. Não só o meu, tem o canal do Eric, tem o canal do Dr. X, tem o canal também do Corvo, tem o Fala Machado, são canais de análise hoje e que as pessoas querem nos censurar, querem nos calar a todo custo, porque nós falamos a verdade, nós falamos a realidade. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso, então hoje eu tenho um escritório, hoje tem um escritório jurídico que está cuidando, não é parceria, igual muitos canais fazem parceria, porque eu tenho um amigo, que não. Não, aqui é um contrato, tá? Contrato assinado, pago, não é de graça, tá? E vai cuidar aí, vai fazer a assessoria do meu canal, tá? Qualquer coisa que eu precisar, eu posso conversar com eles lá e se precisar entrar com algum processo, já tenho a quem recorrer, tá? Então, algumas coisas que precisam ser ditas aqui, tá? Não adianta fazer vídeo tentando intimidar, porque é a lei, porque é a lei, porque não é assim que funciona, tá? Hoje eu estou assessorado, então hoje eu posso falar isso, tá? Não funciona do jeito que falam aí, como eu tinha dito, lembra? Que direito não é uma matemática exata? Pois bem, pois é, para vocês entenderem, não é, não é, tá? Então, algumas coisas que precisam ser bem esclarecidas para vocês aí em relação a isso. Eu falei no outro vídeo que não existe garantia de processo, não existe garantia de vitória dentro do jurídico, não tem como. Cada juiz vai interpretar de um jeito, você tem que apresentar as acusações, o réu tem que apresentar as provas, e quem tiver a melhor prova, tanto na defesa quanto na acusação, e para o entendimento do juiz, vai ser melhor. Então, se eu tenho uma boa defesa, a minha defesa é melhor que a acusação, e a interpretação do juiz também for essa, entendeu? Então, não funciona assim, eu faço, eu aconteço, eu sou advogado, promotor, juiz, é eu que decido, não. Não é assim que funciona, né? Existe lei, existe regras, existem partes e demarcações que nós precisamos passar dentro do jurídico para alcançar os objetivos desejados. Então, quando é feito um processo, como é que funciona? A parte vai lá, contrata o advogado, é feita uma petição, essa petição vai até o juiz, o juiz avalia, vê se dá prosseguimento, ou se ele não dá, ou se ele corta o processo dali, e aí sim, o juiz decide acionar as partes, que são os réus, os acusados, para que eles possam se defender, tá? Então, não é simples assim, eu faço e aconteço, tá? Mas, enfim, foi o que eu disse lá no outro vídeo. Se, se nós precisássemos nos blindar com o jurídico para nos apoiar, e a gente precisar fazer os nossos processos, ou se a gente quer processar alguém, a gente ia ter que aprender a jogar, então tá aí. Pois bem, então a gente vai começar a jogar sim, né? Já que as pessoas querem nos calar, nos censurar, sem motivos, sem razão para fazer isso, se a gente está aqui trazendo a verdade, a gente está aqui tentando defender o interesse das pessoas que estão sendo enganadas por essas fake news que postam por aí, porque isso é fake news, e é desinformação. Você está atrapalhando aqueles que não têm tanta capacidade de entendimento como a do dono do canal. Então, por exemplo, o dono do canal usa a sua inteligência, né? O seu intelectual, que, na verdade, é um pouco mais alto do que aqueles que assistem, consegue, dessa forma, trazer malefícios para essas pessoas, né? Consegue enganar, consegue fazer com que essas pessoas sejam enganadas, tá? Então, já que é dessa forma, não tem problema, né? Porque o direito à defesa, o direito à acusação, o direito, enfim, qualquer processo, todos nós temos o direito de se defender e também de ir lá e reclamar os nossos direitos, tá? Foi por esse motivo, pela ação de algumas pessoas, né? De querer nos censurar, de querer nos reprimir, querer nos atacar e nos acovardar, fazer com que nós abandonássemos o nosso trabalho, que nós deixássemos de fazer o nosso conteúdo, que aí nós fomos atrás dos nossos direitos, né? Então, hoje o Corvo tem duas advogadas cuidando dele, o Eric tem um advogado também espetacular, que entende muito sobre direito de imagem, processos, crimes cibernéticos, ele é especialista nessa área, e eu também agora tenho um escritório, não vou fazer propaganda do escritório, porque eu nem sei se pode, tá? Então, não vou fazer, eu não perguntei se eu poderia fazer, então não vou falar o nome deles, porque também não interessa, mas é um escritório e ele tem, acho que mais de 10 advogados lá cuidando, inclusive eu fui assinar hoje um contrato e, cara, é muito nome, eu dei só uma olhada, tem muito nome, tá? Então, eles vão assessorar, eles vão poder ajudar o canal aí, quando eu precisar, se eu precisar, e dessa forma eu estou tranquilo, tá? Tudo que eu perguntei, tudo que eu tinha dúvida, pode me auxiliar, tá? Diz que eu não estou errado, que eu não estou fazendo nada demais, que eu perguntei algumas coisas que foram, foi falado por aí, falou que para não esquentar a cabeça, que não é assim que funciona, não é desse jeito, a orientação é, para mim, continuar fazendo meus vídeos normalmente, assim como o Eric também foi orientado, assim como o Corvo também foi orientado, né? São pessoas totalmente diferentes, né? São escritórios de advocacia de lugares diferentes, são pessoas diferentes, mas cada um com a sua experiência particular, né? E todos os três, todos os quatro, com a mesma visão, com a mesma opinião, enfim. Então, hoje eu tenho esse escritório, né? Na verdade, esse escritório já cuida de um processo que eu tenho, que eu abri e agora ele também vai ajudar o canal com eventuais problemas que eu tenha ou que eu queira processar alguém por causa de alguma coisa que eu tenha esse direito também, né? Então, assim, já que tudo vai para o lado jurídico, então eu também vou me preparar para o lado jurídico e é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou avisando, tá? Fernando, do canal Ireal, agora tem também a parte jurídica, tá? Contratada, não é permuta, não é amizade, não. Paga com o contrato assinado, tá? Para cuidar do meu canal, tá bom? Não preciso do favor de ninguém, não preciso de ninguém para vir aqui, ó, eu vou te dar, não. O canal é meu e eu estou indo atrás para resolver o problema. A responsabilidade é minha e agora eu posso contar com um corpo jurídico para cuidar do meu canal, tá bom? Então, aviso as pessoas, tá? Assim como as pessoas têm o direito, se se sentirem prejudicadas de me processar, tenha em mente que eu também vou poder fazer isso, tá bom? Então, se eu também me sentir ofendido, se eu me sentir de alguma forma atacado gratuitamente, sem motivo, sem argumento, simplesmente porque querem fazer, tá? Então, fiquem cientes que vocês também serão acionados na justiça, porque assim como os outros podem, eu também posso, né? Eu também tenho esse direito, beleza? Esse é o recado. Então, acho que não tem muito mais o que falar, é só isso, tá? Se um dia houver algum eventual problema nessa questão jurídica, se alguém me processar, já tenha um escritório à disposição do canal para resolver a situação, tá bom? E se eu precisar, também está disponível para eu poder usar, beleza? É isso aí, esse era o recado. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu estou muito feliz. Hoje eu tive uma reunião de duas horas com advogado, conversando, explicando, expondo as coisas, tá? As notícias são ótimas, porque era o que a gente já sabia, né? Mas mais uma pessoa aí do direito aí, né? Com conhecimento jurídico para poder bater o martelo e falar o que pode e o que não pode, beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. Fui! Fui! E aí